Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360. Você conhece pessoas que têm receio de ser avaliada? Preocupação, talvez, com o que vão pensar, do que vão falar, do que vão descrever? Como é que será que eu sou visto? Você conhece pessoas assim? Nesse vídeo eu vou compartilhar pra você uma... Eu vou falar pra você de uma forma de você superar esse receio de avaliação e mais, você poder usar isso tudo a seu favor e transformar num trampolim, numa mola propulsora pra alavancar ainda mais a sua carreira como líder. Imagina o seguinte cenário. Imagina um líder que ele trabalha, ele busca resultado, ele oferece resultado, ele tem desempenho, mas ele vira e mexe, acaba recebendo um e-mail aqui, um e-mail atravessado, de gente que mandou, às vezes um comentário meio esquisito, que não refere direto a ele. Nas rodas de café, sempre tem um buchicho, um comentário, sempre tem uma coisa que diverge, enfim. Ele acaba não sabendo exatamente como ele é visto e como ele é descrito pelas pessoas, tanto da sua equipe quanto das pessoas com quem ele trabalha. E isso cria nele um certo receio. E aí, mas daí, Júnior, tudo bem, mas o que dá pra ser feito? O que dá pra ser feito é que se ele buscar, se ele tiver acesso a uma avaliação 360, chances são que ele vai ter uma visão melhor de todas as coisas. Mas antes de falar sobre a avaliação 360, eu vou trazer pra você o seguinte, o que o nascimento de uma criança tem a ver com o seu jeito de liderar, né? O que o nascimento de uma criança tem a ver com a sua liderança? Em 1952, uma médica, a doutora Virginia Apgar, ela criou um método de avaliação dos recém-nascidos. É um método. E esse método, ele faz o seguinte, ele avalia cinco coisas, né? Primeira, a frequência cardíaca da criança. A segunda coisa, o esforço respiratório que ela tem. A terceira coisa é o tônus muscular. A quarta coisa, a irritabilidade reflexa. E a quinta coisa, a quinta coisa é a cor da pele. E que horas é feita essa avaliação? No primeiro minuto de nascimento da criança. Depois é refeito no quinto minuto. E novamente no décimo minuto. E ele é feito pra quê, Júnior? E qual é a razão desse exame? Ele é feito de uma forma muito rápida. É realmente por... O médico usa da habilidade dele de olhar e ver uma palpação. Já sente, faz o teste, né? Pega o batimento cardíaco. E pra que serve isso aí? É pra ver se existe a necessidade de alguma intervenção imediata. Olha que fantástico isso. Tudo bem, Júnior. E o que isso tem a ver com a avaliação 360 de um líder? Tem tudo a ver. Desde o momento em que você nasceu, você foi avaliado. E tudo bem. Isso é feito pra ver se existe a necessidade de uma intervenção imediata. Então eu quero voltar à história da avaliação 360. A avaliação 360, ela é... Eu já falei isso num outro vídeo, quero falar bem rápido. É a forma que os seus líderes, os seus pares e os seus liderados têm de descrever você. E chances são que você vai ter uma visão completa da sua liderança. E você vai poder, então, entrar em ação com mais foco, com mais consistência e com mais decisão. Como assim decisão, Júnior? Decisão, isso mesmo. Você se decide, você toma a decisão de entrar em ação com dados, com números. Naquilo que é realmente importante. A doutora Virginia Apiga, ela desenvolveu esse método. E por que um método? Pra ter sentido e ser replicável. Líder, busque a avaliação 360. Acabe com esse receio de uma vez por todas. Porque desde o dia que você nasceu, você foi avaliado. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir pra você deixar um like aqui embaixo. Deixar um joinha aqui embaixo. E também, eu quero pedir pra você o seguinte. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Porque eu estou produzindo um conteúdo por dia. Nós estamos no vídeo... Nós estamos no vídeo 4 hoje. De 365. E esse vídeo não vai ser editado. Eu vou ficar aqui contando mesmo. Estamos no vídeo 4 de 365. E o seu comentário aqui embaixo, ele é muito importante. Pra quê? Pra eu ter feedback. É a minha forma de ser avaliado também. É o parâmetro que eu uso pra saber se eu estou no caminho certo junto com você. Se esse conteúdo está sendo útil na sua vida. E se você conhece pessoas que seja importante receber esse conteúdo, compartilhe esse vídeo. E leve esse conteúdo. Contribua na vida de outros líderes e faça a vida dele melhor. Um forte abraço. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais!